O presidente da Rússia, Vladimir Putin, concedeu cidadania russa ao francês Gerard Depardieu. O ator deixou seu país natal para escapar do aumento de impostos para os ricos. O astro de 63 anos foi, no ano passado, para o outro lado da fronteira na Bélgica, já a fim de fugir do aumento de impostos planejado pelo presidente socialista francês François Hollande. E o presidente russo disse que Depardieu seria bem-vindo no país. Em uma coletiva de imprensa no mês passado, Putin garantiu que se o ator quisesse uma permissão de residência na Rússia, o assunto estava resolvido. O website do governo russo informou nesta quinta-feira que Putin havia assinado um decreto concedendo a cidadania a Depardieu. O texto do comunicado sugere que o ator havia feito uma solicitação para obtê-la. Um representante do ator não quis comentar. O Conselho Constitucional da França bloqueou no mês passado a taxa planejada de impostos de 75% nos rendimentos superiores a 1 milhão de euros. Mas Hollande planeja propor uma lei com outro texto que ainda irá cobrar um valor maior aos mais ricos. Segundo o Kremlin, Putin tomou a decisão, se baseando na Constituição Francesa, que prevê asilo diplomático a pessoas de relevância mundial. Em dezembro, o mandatário já havia dito que faria a concessão caso Depardieu optasse por renunciar à cidadania francesa. Então, se inscreva no canal. Tchau. Tchau.